Eu tenho aqui comigo uma lista de animações ilegais do Minecraft São nove vídeos e o YouTube colocou eles em uma ordem de menos ilegal até o mais ilegal Coisas como essa vão ser totalmente normais Meu Deus, começamos por esse daqui Então bora ver qual é que é aí, mano Que animação é essa, mano? O Steve tá todo esquisitão Mas beleza, bora ver qual é que é Ele chegou ali, tá olhando pro porco O porco tá com uma cara meio, né, diferente E ele tá ali com alguns itens na mão Mostrando ali pro porco Eu não faço a mínima ideia do porquê Uou, 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 calma É impressão, meu Steve tá com uma coisa diferente ali na mão dele No final ele escolhe uma espada Ah, ele vai dar um fim nesse porco aqui Mas ele não vai fazer isso Aí, ó, a carinha do porco, que bonitinho, cara Você não vai fazer isso, né Ah, deu uma cenourinha ali bonitinho Tá, esse vídeo aqui não tá nada ilegal Tipo, tá até que legal no caso, né É... Do nada, mano É, e agora o Steve chegou a sua vez A gangue dos porcos chegou E eu preciso nem dizer o que aconteceu com ele, né Só de ouvir É, deu ruim Ah, e lembrando que esse daqui é só o primeiro vídeo Imagina os próximos E já pra esse primeiro vídeo Eu vou colocar que ele é 10% ilegal E a gente já vai direto para o próximo Não confie no sniffer Tá, bora ver por que a gente não pode confiar no sniffer, né Até então começou tudo tranquilo Apenas com um sol aqui na minha... Ué, calma aí Saiu voando ali, mano Ah, saiu a Alex voando Todos os vídeos de animação a Alex sempre se dá mal, né Ó, tem uma galinha ali, cara Essas animações são sempre muito engraçadas, velho Tá, a galinha tá ali de boa Ih, rapaz, quem chegou? Quem que tá atrás dele? Ah, é o sniffer Calma, é o sniffer Ih, rapaz Ah, galinha Você tá tentando mesmo Que isso, mano? O sniffer simplesmente sugou a galinha Tá, eu tenho que confiar que isso daqui é bem maluquice Mas tranquilo O sniffer tá ali de boa Todo fofinho, né Com os olhos fechados Ih, ó o Steve apanhando Mas Steve, eu acho que o sniffer não vai te protejar Ih, vai sim Tá, beleza Meu Deus Não, calma aí Deixa eu ver isso de novo, mano O Steve simplesmente foi cortado pelo meio Ah, Steve, você não vai fazer isso Ih, não faz Não faz isso, Village Já era pra ele Meu Deus do céu A Alex já era, obviamente, né Vai fazer o MLG ali Certinho, bonitinho E a Alex ali, ó Esborrachada no chão Sniffer chegando perto da tartaruga Tá, tranquilo Mano, o melhor dessa animação é que tem Minecraft envolvido com animação Então é muito bom, mano Olha lá, é tipo simplesmente uma tartaruga Normal Ué, que isso? É, tá certo isso? Tá, tô começando a achar que a nota desse vídeo vai ser grande, viu Ó, o Cooperzão já explodiu, obviamente Ah, o Sniffer tá causando um caos Um caos gigantesco A tartaruga Caraca, mano, como assim? Ó, o que será que vai acontecer? Sniffer tá chegando A abelha tá de boa com a cara dela bem... É, enfim Cara de folgada, hein É, ele começou a farejar tudo Ué, começou a voar Meu Deus Cara, o Sniffer mais zerar o Minecraft desse jeito, mano Ó, o sol bonitinho ali Cheirou o sol Não é possível Não é possível Quê? Tá, eu tenho que confessar que esse vídeo é bem ilegal Mas por enquanto eu só vou colocar 20% nele E vamos para o próximo Porque eu tô curioso Isso porque ele já começa desse jeito aqui, ó É, todo... Ah? É um estilo pegando... Meu Deus Ele sugou a madeira ali, velho Do nada Tá, começou a craftar O Steve simplesmente indo de um lado pro outro Bizarrão Tá, fez uma picareta ali Tranquilo Ih, começou Agora vai, agora vai Vai ser igual o Minecraft Sai que nem maluco, Steve Tá, tá de um lado pro outro Achou ferro Ô, volta lá, volta lá Voltou, tranquilo Não adianta você pegar ferro com a picareta A mais porcaria que tem, né É, e pela carinha dele eu acho que... Agora que ele notou Ou seja, você vai ter que pegar madeira de novo Isso, faz aí uma picareta E pega pedra Agora se faz de novo, mano É muito engraçado ele craftando as coisas Agora se você tem um ferro Vai, 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 vai Vamos jogar o Minecraft Igual o speedrun Meu Deus Desse jeito aí Tá usando o hack, rapaz Ah, os zumbis ali de... Mano, muito bom isso Caraca, a música ia rolando Pô, achou os esqueletos E agora... Mano O Steve sempre tem uma arma Isso não faz sentido nenhum, né O que torna bem legal esse vídeo Acabou nem percebendo, burrão Não tô agora Tá, de boa com a picareta na metade, né Pegando todos os ferro a sac É um saco Demor é muito Todo mundo sabe disso, né É a parte mais chata do Minecraft Ficar esperando Hum, mas agora tem a picareta boa Pra pegar diamante, hein Ih, achou Achou o lote raríssimo Tá, beleza E agora? Ué, por que... Por que você não... Por que você não vai pegar ele, mano? Ele é raro Opa Olha o diamante aí Olha o diamante aí, hein Meguinho Amiguinho, amiguinho Ai, que bagulho é isso Ai, chegou Chegou ele Wardenzão Ai, você fez burrada Não era pra ter tossido Acabou com você, mano Já era Mas spawnou de novo É... Mas spawnou Sem nada, né Pelo fato do Steve craftar as coisas tudo torto E também usar uma arma pra matar um esqueleto Esse vídeo merece 35% de ilegal Já esse daqui tem uma animação diferente, né O Steve tá mais com uma cara de... Sei lá, perdidão Mas tranquilo Esse daqui tá mais com uma cara de bonitinho, né O Steve tá tudo fofinho e tudo mais Aquilo que eu tô observando Pegou a madeira Aquelas coisas básicas Minecraft? Ué, mas já, mano Ele acabou de começar a morrer, já Ah, ele voltou pro menu Tá, tranquilo Ele quer jogar multiplayer Bom, acredito que isso seja um IP de alguma coisa Não tente conectar nisso daí, pelo amor de Deus Mas tranquilo, ele jogou num servidor Olha aí, tem ali o troller Ih, rapaz Chegou o troller, você já viu que ele vai trollar alguém, né Só pela carinha dele Ah, que isso Não, 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 não Tá, ele já fez uma coisa que não é legal O que mais que ele vai fazer? Colocou uma placa E obviamente uma TNT do lado Quem que vai sair daí? Porque tem ele e o Steve Ah não, é outro jogador Ai, meu amigo A carinha dele Já era Não, e o Steve tá chegando ali de boa Ih, catou todos os itens Tá, você vai devolver, né, Steve Ah, tá Ele não devolveu Tá nem aí Tá, o Game Pro Galera, pelo nome e pela cara desse jogador aqui De Pro ele não tem nada Mas tranquilo, né Bora ver como que o Steve interage aí com o melhor jogador do mundo Tá, ele tá pegando pedra Tipo, bem, bem lerdinho, né De boa Pelo visto acabou de começar, né Ah, ih, ih, rapaz Chegou o Dream Que isso? Oh, oh, oh Mano, do nada Como assim? Brotou o Dream do nada Já matou o geral Ah, uma ovelhinha ali colorida Escrito de eb, né Obviamente Vai lá, mano Pega a lã Obviamente não vai vir colorida, né Ah, tadinha Fiquei triste, mano Mas voltamos pro nosso amigo Steve, né A procura das suas aventuras Rapaz, mas que tanto de vaca é essa? Ó, tem que confessar que eu já fiz uma farm, né Dentro do Minecraft, cara, sim Ah, eu já fiz isso Eu já fiz isso Coloquei muitos villagers em um só canto, mano É muito engraçado Ali, ó Tá um outro jogador Ih, tá usando cheat Rapaz Encontramos uma coisa ilegal Cês tão reparando? Eu vou te dar três segundos Pra você conseguir adivinhar O que que tem de ilegal nessa tela Porque eu não vou falar É, só vamos seguindo aqui pra animação É, amigão É melhor você parar de usar esse x-ray aí, viu Tá, beleza Agora tá vindo um monte de galinhas Não sei porquê Muita coisa acontece nessa animação, né Ah Tem um frangote Ah, agora é o Steve e o Not, né O criador do Minecraft Esse mapa aqui é bem famoso, inclusive Note É, o que que você tá olhando? É, o Steve Melhor você sair daí Esse cara é meio esquisito, hein Novamente Uma ovelha E ela tá num mundo cheio de diamantes Que parada é essa Ah, ele colocou uma Uma tag de dinner bone É, enfim Ah, agora tem a Alice ali com panda Tá Meu Deus do céu Por que que ele fez isso? Ó, o Stevezão ali com sua pai começou a cavucar pra baixo Meu amigo, não faz isso Você vai acabar caindo numa lava Quer ver? Ó lá, ele caiu Tá, não foi numa lava? Ih, rapaz, brotou o cara Ai Mano, que susto Já que apareceu uma entidade muito ilegal dentro desse vídeo Eu vou colocar ele como 45% de ilegal E vamos diretamente para o próximo Sons de caverna Não sei exatamente o que que isso quer dizer Mas bora ver qual é que é Tá até agora um ambiente e... Ai, mano, que isso? O Steve tá com a coluna toda torta, mano Eu não sei vocês, mas eu tô achando muito engraçado essas animações A cara do cachorro O Steve tá nada pra nada Tá, ele ficou feliz com a caverna? Pegou ali a cenourinha Mano, o quê? O quê? Como assim? Primeiro o cara deu um tapa no porco E depois ele virou um porco assado E depois uma picareta Mas tranquilo, né? Coisas ilegais acontecem isso aí Ó, o cachorro tá ali Observando o seu dono, Steve, né? Fazendo a maior burrada do mundo e... Ué, por que que... Ah, tá, tá salvando o dono dele, né? Fala lá Entrei, não O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo? Ah, ele tá falando que tem um Ergobrine ali dentro Tá aí, tá aí Ih, vai ser teimoso Ih, rapaz Meu amigo, que olho é esse, mano? Ah, eu acho que ele ficou com... Medo? Cada vez que ele coloca o pé na caverna, acontece um som É, eu ficaria com muito medo Eu nem entreguei, não Ah, beleza Meu amigo, sai daí Ou você entra dentro da caverna Você não entra Mano, tá vindo, tá vindo Tá vindo ele, tá vindo ele É, o melhor que você pode fazer é parar de jogar e abrir um Roblox mesmo, né? Pra parar de dar susto Ah, ele realmente abriu um Roblox No nada Ali, ó, veio com os dois nubes, né? Tá, tá, e é isso Tá, então coloca 50% pra esse vídeo aí, vai Metade, metade Esse próximo vídeo promete ser assustador e ilegal ao mesmo tempo Então, bora ver qual é que é E por que vai ser assustador Ah, o Steve já deu uma mudada ali, né? Dois esqueletos Ih, rapaz, qual é que é? Ué, que barulho é esse? O Steve tá fazendo isso que eu tô pensando Não, 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 não Quê? Fez um toletão na cara do esqueleto Caraca, o Steve já chegou malucão, ó Ai, cara Ué Ah, eu acho que é assim que faz uma tocha no Minecraft, né? Por que não? Ó, ele tinha o escudo, obviamente, né? Tranquilo Não, não tinha não Bom, em poucos segundos a gente já viu que aconteceu muita coisa Mas até agora eu não tô vendo essa parte de tal assustador, né? Só o Steve fazendo um monte de coisinha aleatória Uh, diamante, moleque Já pega esse diamante aí Vai lá, vai lá, vai lá Serra esse diamante Ih, rapaz É Acho melhor você fugir, viu? Ah, conseguiu o diamante, pelo menos Ou não Ih, rapaz, o aranha Ué, o aranha está Ah, tá esperando ficar de noite pra conseguir atacar Uma referência bem grande do Minecraft, hein? Ai, que nojo, mano Ai, credo, credo, credo Galera, não sei se vocês sabem, mas eu tenho nojo de aranha, mano De verdade Ver aquela imagem da aranha me dá negócio Isso, queima aí, aranha É melhor, é melhor Só pra lá, vai O Steve tá ali pensativo Pensando o que ele pode fazer E, obviamente, né? Colocar blocos Blocos pra chegar até o outro lado Rapaz Ai, burro, caiu na lava Mas vocês repararam que tem uma entidade por ali, né? Mas vamos ver se esse tal bicho vai aparecer ou não Mais diamante O Steve tá em busca de diamante Ele conseguiu aquele primeiro, né? Aí tá todo animadinho Pegou, tranquilo Aê, moleque Boa Ai, vai chegar o bicho Ih, rapaz Foge, foge, foge É o Cave Dweller, mano Mas ele tá meio cansado, tá, não? É, melhor tomar o remédio Tomar o remédio pra garganta E agora vai Rapaz do céu Esse daí tá maluco Ó o inventário dele Ele tem redstone, madeira Uma picareta Crushing table E um diamante É, a única opção é esse Você sai correndo, viu? Ah, ele tá com diamante É muito burro Não faz isso, não Não faz isso, não Ih, achou Ou não O que ele vai fazer, hein? Ah, ele fez uma Jukebox Ele tá tocando uma música Pro Cave Dweller Toma aí, pega aí Sua Jukebox Ah, o que eles vão fazer? Uma batalha? Uma batalha de música? Ah, interessante Em vez de sair Ih, rapaz O que? Os caras tá transcendendo Simplesmente tocando um pianinho Ó, chegou o Steve ali Ó, tocando bem, tá? Tá todo mundo maravilhado Aí, ó Ah, o Steve tá até chorando Emocionado Ó, tem que confiar Que a música é boa, tá? O Cave Dweller Vem pra batalha Ah, ficou felizinho Ah, galera Não é de terror, não, mano Nem dá susto isso daqui É, ele ficou empolgado O Steve, ó Caiu fora Só pelo fato do Steve Tacar uma caca no esqueleto E esse negócio aqui Vai ficar com 65% Já esse próximo Prometi ser bem legal Tá, beleza? Já tem ali Umas galinhas Meu Deus O Steve já apareceu Ali em cima, véi É Uma já foi Ué, como que essa galinha Foi parar? Enfim, só vamos deixar pra ela É, uma galinha Ficou traumatizada Assim como eu Que? Rapaz do céu Calma, calma, calma Isso daqui tá muito ilegal, mano O Luke tá socando a árvore Tá, creio eu que não seja Dessa maneira Meu Deus do céu É, cortou até o porco no meio Não teve jeito Ó, mais uma árvore Pegou o pescoço Começou a explodir pra pegar É, passou e se matou Até com o carro Cara, isso é ilegal Isso é extremamente Meu Deus Para de fazer isso com a árvore Eu tenho que confessar Eu tenho que confessar que esse vídeo Tá sendo muita informação E o mais normal Tá sendo ele colocar É, uma TNT Cara, por que que ele tá Assassinando um monte de árvore Sem motivo nenhum Isso é extremamente bizarro Deixa eu ter uma árvore Tá cansadinha já É a última Tadinha dela, ó Chegou o Steve Ué, quem que tá vendo? Mano Por que que o Lorax Tá aqui? Ih, rapaz Veio ajudar Eu pensava que ele ia ajudar A árvore, não o Steve Ó, o Lorax Quer nem saber mais Ele só Sai cavucando Ó, não é desse jeito Fez errado Mano, isso daqui é totalmente legal No Minecraft Isso daqui nunca vai ser assim Se o criador do Minecraft Ver essa parada aqui Ele vai ficar maluco Ó, o Lorax tá ali, ó Posicionado o Steve Só tá olhando igual eu aqui Não olhando nada Tá, beleza Ele colocou ali Por que sempre tem uma árvore? O Lorax dentro do Minecraft É totalmente legal Ainda mais com uma arma na mão Cara, 70% nisso E vamos direto para o próximo Aonde a Sábia Árvore Mística Sabe Muito Bom, então vamos lá, né Se ela é uma Sábia Árvore Ela deve saber muita coisa Tá ali de novo, né Depois de assassinar várias árvores Ele tá ali pegando tranquilamente Bem fofinho As árvores Ali, ó Daquela maneira Tá, isso daí é um pouco satisfatório E legal, né Ué, calma aí Quem que assoviou? Quem que chamou ele? Meu Deus Do nada Uma mão Tá, essa árvore é bem esquisita Ô, louco Que isso? Ih, ficou bravo Ficou bravo Ficou bravo Levou logo um tapão É o quê? Ele transformou o Steve E um monge? Tá, mas por que isso? Olha, ó Chegou o Spillers O Spillers tá bravão Ué, falou que não E simplesmente transformou ele num monge também Bom, a árvore é sábia, né Então isso faz muito sentido Meu Deus do céu O quê? Ele transforma todo mundo Mano, você vai virar monge Virou monge O quê? Como que monges? São aceitos dentro do Minecraft assim Transformados por uma árvore Isso não faz sentido nenhum Tô louco, mãe Vai, calma aí Tamanho da cabeça Dessa galinha Isso é um papo Mano, um creme chega a pulsar, velho Que nojo Aí chegou ali a raposa Pra comer a galinha Obviamente, né E... É, pelo visto Ela passou mal E... É, alguém morreu Pelo visto É, já aproveita e atira ali Porque tava muito estranho, mano Uhul O que que deu ali, mano? Agora... A árvore tá... Mano, o que que... O que que a árvore tá fazendo? Cara, é isso que eu tô pensando Que a árvore fez? Mano, como assim? Tipo... Ih, ela ficou brava Já era Acabou pra todo mundo Já era Meu amigo, já era Já era, mano Corre Corre, que a árvore tá maluca Ó, o pato O pato tá ali de boa, né? O pato virou uma semente, mano Alguém explodindo O pato virando semente O que mais? Esses dois Meu Deus, um explodiu O cachorro já era Já era Caiu um raio em cima dele Virou pólvora E o pillage, hein? Ué, calma aí Eu nem sei o que aconteceu com o pillage Só acabou Cara, totalmente ilegal Eu vou colocar 90% E eu já quero ver se esse daqui Vai ser mais ilegal do que o outro Porque a gente deu 90% Esse daqui vai ser o quê? Bom, enfim Vamos lá Sempre o Steve fazendo aquelas Coisas básicas Tá, dessa vez ele não pegou Rapaz Não Tá, tá dando uns glitches muito louco Tá, beleza Meu mano Steve Eu acho bom você não tocar nessa árvore Que tá toda bugada Ah, ele vai fazer mesmo assim, né? Tocou Ih, rapaz Ai, não Já era Já era Foi consumido pelo glitch Tá, ele veio parar na back room É claro Tá, ele chegou numa back room Bem louca, por sinal Ih, rapaz Será que vai ter um bichão aqui Pra dar um susto? Ih Tá aparecendo alguma coisa ali Que eu não identifiquei, mano Mas é bem esquisito Ih Ih, rapaz Surgiu Surgiu Corre, moleque Corre Tá, beleza O Stevezão ali Ó, querendo ou não Ele tá com capacete, né? É proteção Ih É uma ovelha de bobeira ali Oh Ih, rapaz Cala a boca dessa ovelha Rapaz Eu tava pra transformar ela numa lã Hum Já era Pegou Pegou legal Pegou legal Ué Calma Tá dando um glitches Ué, quem será que é? Ah É o melhor amigo do homem É o cachorro Rapaz, que olho é esse? Cara, ele tem um olho de galáxia Que vai forçar Não vai forçar nada Vai engolir o bicho, velho Tá sugando a alma do bicho da back room, mano É, tá Eu tenho que confessar que essa cena aqui é bem bizarra Estranha E ao mesmo tempo ilegal Coisa que não é pra ter dentro do Minecraft Mas enfim Finalmente É Calma É um sonho? Ah, tudo é um sonho Não passava disso Então tá bom, então Aquele cachorro ali é inofensivo Ele não faz nada demais É apenas um cachorro normal Ou não Bom, eu vou ter que dar o título pra esse vídeo Como o mais ilegal de todos Com 99,99% de ilegal Melhor do que isso É só você assistindo esse vídeo Eu vou ter que dar o título pra esse vídeo Eu vou ter que dar o título pra esse vídeo